Estas drogas foram apreendidas em uma ação da Patrulha Rural que fez a abordagem a um motociclista que fazia o deslocamento pela PR-281, com destino a São João. O motociclista, de 19 anos de idade, conduziu uma moto CG-150 e com ele foi encontrada pequena quantidade de maconha. A situação agravou-se quando a PM levantou e o rapaz tinha o mandado de prisão em aberto. Na comunidade de Barra Grande, perto de Itapejara, a equipe estava na rodovia, realizou a abordagem a um veículo e dentro do veículo foi localizado 200 gramas de cocaína e 182 de crack. O veículo foi apreendido, assim como a droga, e o motorista e o passageiro estão aqui. A gente vai encaminhar os dois para a delegacia, onde o delegado vai verificar para qual dos dois vai se imputar do crime.